Esse é um vídeo clickbait, não diga sorry. What's up, learners? Aqui é o Junior Silveira, sou professor de inglês online e o mensageiro da brilhagem. Vamos lá, esses vídeos com não diga, né, faz muito sucesso, e eu sou bobo nem nada, né, quis pegar uma hype nisso. E não é que você não pode dizer sorry, claro que você pode dizer sorry, só que tem outra maneira de você falar a mesma coisa sorry, né, e outras coisas em inglês. E é o que eu quero te passar hoje, pra que o seu vocabulário aumente em inglês, pra que você não diga sempre as mesmas coisas. Faz aí uma coisa diferente, né, pro seu vocabulário ficar mais bonito, mais elaborado, e as pessoas olharem pra você e falarem, pô, essa pessoa manja, viu, do inglês. Então, ao invés de você falar sorry pra se desculpar, que tal falar my bad? My bad, é isso mesmo. A tradução literal fica meu mal, né, alguma coisa nesse sentido. Ou seja, foi mal, foi mal da minha parte, foi falha minha. Então, é uma maneira de se desculpar. Claro que você pode falar sorry, como eu falei, mas diga também my bad. Então, se você fez alguma coisa pra alguém e a pessoa não gostou, fala, pô, você fez isso comigo, aí você fala, my bad, my bad. Good significa bom, né, algo bacana, legal. E você também pode utilizar amazing, amazing no lugar de good. Amazing tem a tradução de fantástico, mas também não deixa de ser algo bom. Então, você fala, this is good, this is amazing. Você vai estar falando que algo é bom do mesmo jeito. Essa aqui é muito legal, bem utilizado na Inglaterra. Quando eu fui pra Londres, eu escutei muito pessoal falando isso. Que ao invés de você agradecer alguém falando thank you ou thanks, você pode dizer cheers, cheers. Então, alguém faz algo legal pra você, você agradece, cheers, obrigado. Ou quando alguém te fala obrigado, aí você pode responder cheers também. Como se fosse, queria isso, obrigado eu, obrigado você, alguma coisa nesse sentido. Então, cheers. E lembrando que cheers também é o que a gente fala quando a gente saúda alguém, né. Tá com os brindes ali, os canecos, canecos não, as taças, né. E aí você brinda, cheers, cheers, é o saúde, né. Não vai falar health na hora de brindar com as pessoas, né, health. Aliás, isso me lembra também uma outra situação, que é quando você espirra, né. Eu tinha um aluno, muito tempo atrás, quando eu trabalhava em escola ainda, um aluno espirrou e o outro falou assim, ó, health, saúde. Mas esse saúde de alguém espirrar é bless you, bless you, ou God bless you, né. Que literalmente Deus te abençoe. Então você pode falar bless you ou God bless you. Essa pergunta aqui, ó, can we start, can we start, podemos começar. Você aí que trabalha com um time, né, numa empresa, ou você tem aí uma galera pra gerenciar, enfim. Can we start, podemos começar o trabalho, podemos começar a reunião, por exemplo. Você pode substituir can we start por can we get started, can we get started, can we get started. Podemos começar é a mesma tradução, só que você coloca esse get, né, pra ficar mais, uma frase mais diferente, mais elaborada. Aliás, isso me lembra uma música do Black Eyed Peas, se eu não me engano. Let's get started, let's get started. Se você tá saindo com uma galera, ou com uma garota, enfim, aí chega a hora de pagar a conta. Ao invés de você falar, aí cai o Castro, ao invés de você falar, I'll pay for it, I'll pay for it, eu vou pagar por isso, que tal se você falar, it's on me, it's on me. É a mesma coisa, ou seja, pode deixar comigo, eu pago, eu faço essa, it's on me. Tem uma situação que eu passei na Disney, né, que lá quando você faz aniversário, é o dia do seu aniversário, você tem ali um button, né, um broche. E aí você, esse broche é de aniversário, né, happy birthday. Quando você passa em algum restaurante, algum quiosque de sorvete, pode ser que algum cast member, que é um funcionário do parque, te dê um sorvete, uma maneira de presenteá-lo, né, pelo seu aniversário. E aí é comum que eles falam assim, ó, it's on the mouse, it's on the mouse. Ou seja, é na conta do rato, o rato que paga. Fazendo uma alusão aí ao Mickey, né, fica na conta do Mickey, uma coisa nesse sentido. Então, it's on, it's on me, it's on the mouse. Eu pago por isso, o rato paga por isso. Aí eu separei aqui várias maneiras de se dizer a mesma coisa, falando outra, com very, né, tem muito very no inglês. Então, por exemplo, very calm é muito calmo. Então, que tal se ao invés de falar very calm, você dissesse serene, serene. I'm very calm today. I'm serene today. É a mesma coisa. Agora, se liga nessa daqui, meus queridos learners. Upset é triste, chateado. Então, very upset. Muito triste, muito chateado. Você pode trocar very upset por distraught. Distraught. Olha que palavra complicada, né, distraught. I'm distraught today. É triste, chateado, angustiado. Her parents are distraught today. Os familiares dela estão angustiados, tristes, chateados hoje. Então, ultimamente eu tenho me sentido very, very upset. Muito distraught. Isso é de verdade, meus queridos learners, mas acho que eu já estou ficando melhor, acredito. Very fast. Very fast, que é muito rápido. Ao invés de falar very fast, que tal falar rapid? É, sonic is very fast. Sonic is rapid. É a mesma coisa. Parece que é em Bromation, mas não é. E tem mais uma aqui de very, que é o very, very bad. Very bad, que é muito ruim. Ao invés de falar very bad, que tal falar awful? Awful. Awful. I'm feeling awful today. Estou me sentindo muito mal hoje. This is awful. Stop doing that. Isso é ruim? É chato? Zoado? Para de fazer isso. Awful. Como você percebeu, o inglês é uma língua que tem várias opções. É uma língua rica também. Tem muito vocabulário. Aí vai de você aumentá-lo ou não. O meu conselho é que você sempre busca aumentar o seu vocabulário, porque sempre você vai se deparar com palavras que você não conhece, mas sabe o sentido, porque você não aumentou o seu vocabulário. Então, em filmes, seriados, músicas, livros, você sempre vai se deparar com essas palavrinhas aí, que querem dizer a mesma coisa daquilo que você já sabia. Então, por causa do aumento do seu vocabulário, você vai conseguir entender, vai conseguir captar muito mais mensagens, entender melhor o contexto do inglês, aumentando o seu vocabulário. Combinado? Deixa o like nesse vídeo para ficar feliz, inscreva-se no canal, não se esquece de ativar o belzinho, que é o nosso sininho, para você ser notificado dos próximos vídeos. Me segue lá no Instagram também, que eu posto muitas dicas de inglês e conteúdos exclusivos que eu não posto aqui. Você pode conversar comigo lá também. E não vá embora, porque eu separei esses outros dois vídeos aqui, que com certeza vão te ajudar muito, muito na sua jornada rumo à fluência no inglês. Pode clicar e a brilhagem acontecerá. Eu sou o Junior Silveira, and that's it for today. Thank you so much guys for watching. E lembrem-se todos vocês, lembrem-se, I see you around. Bye.